Tudo bom galera? Seja bem-vindo ao canal do Colecionador E no vídeo de hoje o tema é Quadrinhos baratos são impressos na Ásia Se você não sabe, pessoal, aquele seu quadrinho favorito Que você acha que comprou por um preço justo Não foi impresso aqui no Brasil Foi impresso na Ásia Por isso você pagou bem menos do que poderia Pessoal, um dos primeiros quadrinhos que eu comprei Depois que eu comecei a trabalhar e tal E tive poder aquisitivo Foi esse daqui Watchman, edição definitiva Eu estava passeando em Curitiba E aí achei ele numa livraria Saraiva E pessoal, sabem quantos que eu paguei nessa edição linda? 189,90 reais Isso no ano de 2011 Essa é uma daquelas edições antigas Impressas no Brasil E que custavam o olho da cara Portanto, se você acha caro hoje em dia os quadrinhos Você não sabe como era a cara antigamente Até hoje eu fico me pensando Como eu tive coragem de dar 189 reais nisso daqui Porque era assim, pessoal Ou você levava ou você ficava sem Entendeu? E apenas uma minoria aí tinha acesso A obras encadernadas como essa Então, esse daqui foi impresso no Brasil 189 reais Um outro exemplo recente Que foi impresso aí no Brasil Mas é raro A maioria dos encadernados são impressos lá fora Hoje em dia É esse daqui Da coleção Graphic Novels Da DC Comics Que está em fase de teste Foram lançadas 4 edições aí no Brasil Pela Eagle Moss E essas 4 edições Pelo menos as primeiras Foram impressas aqui também no Brasil Tá? A um preço popular aí Se eu não me engano Eram 29 ou 32 reais Uma coisa assim Agora eu vou mostrar pra vocês Todos aqueles quadrinhos Que você pensa Que são impressos no Brasil Mas não são Em primeiro lugar Aqui é a coleção De capa preta da Salvat Os 60 volumes Que estão saindo aqui no Brasil São impressos na Espanha Então você imagine, pessoal Toda semana aí Deve ter um carregamento Chegando da Espanha A segunda coleção A de capa vermelha Também é impressa na Espanha Por isso que você paga Apenas R$32,90 Se bem que agora o preço subiu Pra R$34,90 Tá? Se fosse há uns 5 ou 10 anos atrás Isso daqui não custaria Por menos de 50 reais Impressa no Brasil Tá legal? A terceira O quarto coleção aí Né? A terceira coleção impressa No exterior É a Comics Star Wars Também impresso na Espanha Esse daqui tá um pouco mais caro Tá R$38,90 Se não me engano, tá? R$38,95 Uma coisa assim Mas também Embora o pessoal esteja reclamando Porque o pessoal gostaria Que estivesse mais barato Como a coleção da Salvat Embora o pessoal esteja reclamando Se fosse há uns 5 anos atrás Também custaria muito mais Tá ok? Aí, pessoal Agora vamos tratar dos quadrinhos impressos na China A saga do Tio Patinhas Impresso na China Chegou aqui no Brasil a R$49,90 Quantas páginas que tem? Vamos ver Olha, pessoal Tem mais de 340 páginas, tá? Dificilmente chegaria aqui por R$49,90 Se fosse impresso no Brasil Outra impressão da China É aqui os Vingadores Os Novos Vingadores Guerra Civil Que você encontra em torno de R$60,00 E às vezes até menos Em promoções Também impresso na China Agora, pessoal Os quadrinhos impressos na Malásia Impressos na Malásia Temos aqui o Aquaman Que custa uns R$29,90 Aí tá Impresso na Malásia O Flash também Impresso na Malásia Eu acho que o Flash também Fica em torno aí De R$26,00 a R$29,00, tá? Mas o preço tende a diminuir Com promoções Malásia Express Tá legal? E agora, pessoal Os quadrinhos impressos na Indonésia Tenho dois aqui Impressos na Indonésia O Justiça Que em promoções aí Você acha por R$90,00 Um formato extra, né? Magnífico Mas só assim mesmo, né, pessoal? Pra você encontrar por R$90,00 Impresso na Indonésia Até eu custo R$90,00, tá? E Sandman, pessoal Aqui o volume 4 de Sandman Também foi impresso na Indonésia Tá legal? E você também consegue encontrar aí Em torno de R$90,00 Em promoções Tá legal? Tem promoções aí Na Sarai No Ponto Frio As grandes lojas da internet Tá ok? Então é isso aí, pessoal É por isso que você tem acesso A obras como essa Sandman tem mais de 600 páginas Por R$90,00 Porque senão você pagaria R$190,00 Como eu paguei em 2011 Em Watchmen Então, agora você sabe Porque os seus quadrinhos São mais baratos do que deveria Embora isso seja um serviço Para o nosso bolso É um desserviço Para a indústria nacional Portanto Se seu pai ficar desempregado Agora você sabe o motivo Você está pagando mais barato Do que deveria Nos seus quadrinhos favoritos É isso aí, pessoal Curtam o vídeo Até a próxima Fui